Fala galera do YouTube, Jardel aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu trago pra vocês aí um programa, um dos melhores programas pra você fazer gravação de vídeo com a sua webcam ou tirar foto com a sua webcam, é um dos melhores. Se você tem um programa aí como o Manicam, você faz vídeo com a sua webcam e fica travando, dando aquele lag, com esse programa aqui vai parar de dar esse lag e também com muita qualidade. Se o teu vídeo fica com muito grande, fica 1GB, 2GB somente no tamanho do vídeo. Com esse programa aqui, ele salva em Windows Media Video e o tamanho do vídeo fica muito pequeno. Então fica muito bom pra upar pro YouTube. Então é um dos melhores programas aí que eu acho para gravar vídeos com a sua webcam ou tirar fotos e fazer outras coisas. Então pra você baixar, vou deixar na descrição do vídeo o link. É só clicar no link, baixar, extrair e instalar o setup normalmente como qualquer outro programa. Muito fácil, muito simples. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Logo no início tem várias opções aqui. Pra você, eu vou mostrar pra vocês aqui extras. Aqui em extras e opções. Aqui em extra e opções, você escolhe aqui em pasta de mídia, você escolhe onde você quer salvar as suas imagens, seus vídeos, etc. Aqui você escolhe e pronto. Dá um ok, salva. Aqui em captura é onde você vai gravar seu vídeo ou tirar sua foto. Ou você pode também gravar o áudio clicando aqui nesse microfone. Aqui tem a resolução da sua imagem. Aqui tem as configurações, configuração da webcam e etc. Configuração da webcam, imagem, vídeo. Se não tiver aparecendo a sua webcam aqui, você vem aqui em vídeo e escolhe aqui o dispositivo de vídeo. Como vocês estão vendo aqui, formato de vídeo, WMV, que é o Windows Media Video. Uma das melhores resoluções aí. Então é isso aí. Falou, até o próximo. Tchau, tchau.